E fala galera ligada no canal Consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre um assunto sério aí que tá abalando as estruturas dos grupos de Nintendo, que é o banimento de conta, mano. Não tô aqui pra falar sobre Nintendo Switch desbloqueado, banido, não. Tô falando aqui sobre contas banidas e nem é por conta do desbloqueio de console, tá? Nesse vídeo que vai estar conversando sobre isso. Tem relatos aqui de pessoas que estão tendo contas banidas e até grupos de venda aí que faz comercialização de contas, aluguel de contas e até fazem o trâmite aí das contas família, né? Pra você conseguir contratar a conta família, tá bom? Então pessoal, deixa o like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Bora lá pro vídeo? Então pessoal, vou mostrar aqui pra vocês o que tá acontecendo, né? O que aconteceu, ó, vem um relato desse rapaz aqui que é o Johnny TK. Isso aqui é um grupo de Nintendo Switch. É um pouquinho conhecido aí entre a rapaziada aí do Switch aqui no Brasil. Não sei muito bem, na verdade, deve ser, né? E aqui ele vai dizer o seguinte, ó, bom, acabamos de notificar que essa menina aqui, ó, Camilla Bionni, foi derrubada pelaquele Nintendo e etc. Ele vai explicar aqui que essa pessoa aqui, ela é uma pessoa que trabalha com comercialização de jogos e assinatura de Nintendo Switch. E como é que acontece, né? A pessoa vai lá, ela pode estar comprando ou trocando contas. Com essas contas, ela vende ela pra outras pessoas, outras contas ela aluga por certo tempo e até mesmo, ela trabalha com um pacote família, né? Ela vai pegar várias pessoas, vai reunir oito pessoas e vai fazer com que essas pessoas possam adquirir com ela o pacote família tendo uma taxa, né? Se você for fazer o cálculo atualmente, por exemplo, ó, oito pessoas no plano família da Nintendo, cada vai pagar uma média de 52 reais. Sendo que ela cobrava uma taxa em si, uma taxa dela lá, do valor pra fazer a comercialização desse plano família, né? E o que acontece, pessoal, é que a Nintendo meio que boicotou ela, né? Não só ela, mas também outros casos. Eu tô aqui, pessoal, exemplificando o que aconteceu com essa menina, tá? Tô exemplificando o que aconteceu com ela. Mas tem outros grupos, outros vendedores que estão sendo também, entre aspas, boicotados pela Nintendo aí por conta desses negócios. Não tô aqui pra julgar se é certo ou errado. Não tô aqui pra dizer que ela cometeu um erro, que ela tem que ser punida. Não tô dizendo isso. Tô aqui apenas como notícia, trazendo essa notícia pra vocês aí, pra vocês tomarem cuidado, tá? Se a gente descer aqui um pouco mais, a gente vai encontrar pessoas que relataram, né? Aqui, ó. Por exemplo, esse rapaz aqui, ele relatou que ele fez a compra com essa pessoa, né? Aqui, ó. Comprei a conta dela dos meus jogos. Aí outro rapaz falou aqui o seguinte, a conta dos jogos não sei se incluir no problema, mas serviço já era. E o rapaz já falou, está bloqueada a minha conta, não consigo acessar meus jogos pela conta, né? Aí você vai ver aqui, ó. Tem um outro rapazinho aqui, que por acaso é a mesma pessoa, e que ele mostrou aqui o print, ó. Ele falou que ele comprou a conta dela, e olha só o que aconteceu, ó. A conta foi suspendida por violações de direitos da Nintendo, né? Aqui, ó. Você pode ver, ó. E será que só é contas compradas, né? Como eu falei pra vocês, pessoal, contas alugadas. Acredito que todas essas contas alugadas já devem ter sido também removidas. E também, planos família. Se você fez a compra de um plano família com essas pessoas assim, que trabalham com esse negócio, provavelmente a sua conta família também foi removida. A sua conta não vai ser banida, mas a assinatura, ela é cancelada, tá? Tem até um rapaz aqui que ele notificou o seguinte. Ó, esse rapaz aqui, ó. Diogo Valverde, ele disse o seguinte, ó. Eu perdi acesso online. Fazia dois meses que eu renovei com ela. Aí o rapaz aqui, ó, falou, ó. Mais um. Ele respondeu. Eu comprei dela no dia 4 do 7. Ou seja, ele comprou o pacote família com ela, há uns dois meses atrás. E a assinatura do pacote família dele foi removida. A conta não, a conta tá lá. Só que a assinatura que ele fez com outras pessoas foi removida, né? E aí que vem a questão. Como é que a Nintendo, ela vai descobrir se a sua conta, ela é comprada, se a sua conta foi alugada. Ou se você comprou de alguma pessoa esse pacote família. Como é que a Nintendo faz pra saber disso? Eu tava pesquisando aqui na política de privacidade. E olha só o que a política vai dizer, ó. Informações que você nos formasse. Quando, ó, vamos ver aqui, ó. Quando você se registra e utiliza nossos serviços, coletamos informações que você nos fornece. Essas informações podem ser seu nome, endereço, e-mail, endereço postal, número de telefone, data de nascimento, país de residência, idioma e gênero. Então, assim, eles têm tudo seu. Eles têm teu, só falta a tua identidade, CPF e tudo. Eles têm tudo, tudo. Ó, e das informações, ó. Quando você utilizar nossos serviços, podemos coletar informações específicas sobre seu dispositivo e em todos os seus dispositivos. Como modelo, número de série do console, sistema operacional do console, configurações, desempenho do dispositivo, identificadores de dispositivo e publicidade, provedor de acesso à internet, endereço de IP e outros identificadores únicos, pessoais ou online. Ou seja, só pelo endereço de IP, você já consegue ter uma ideia de que, com o endereço de IP, você consegue fazer a localização. Digamos que essa pessoa aí, em específico, eu tô utilizando ela como exemplo, cria várias contas no Nintendo Switch só. A Nintendo, ela descobre que essa conta criada, ela tem o mesmo acesso nesse IP, e todas as outras também têm. Aí, o Nintendo vai lá e bane. Digamos aqui um exemplo de contas alugadas. A Nintendo detecta que aquela conta alugada, por exemplo, você tá alugando uma conta com o Mario Kart 8. A pessoa, aí a Nintendo vai descobrir que essa conta com o Mario Kart 8 tem vários IPs já acessados. Por quê? Essa pessoa vendeu pra, alugou pra milhares outras, 10, 15, 20 pessoas. Então, a Nintendo já pega no pulo e remove a conta. E essas contas compradas, também pode ser do mesmo jeito, cara. Então, assim, deve ter havido denúncias, mas a própria inteligência da Nintendo, né? Já que, aqui na política de privacidade dela, diz que ela tem esse direito de vasculhar o teu console, a tua vida ali no teu console. Tudo que você faz no console é pra descobrir e determinar se você tá fazendo algo de ilícito, tá? E, bom, eu não tô aqui pra dizer se isso é certo ou é errado. Melhor, me diga você aí nos comentários o que você acha. Você acha isso certo, o que a Nintendo tá fazendo, é errado? Será que nesse meio aí de banimento de conta aí, será que teve alguém que foi pego desprevenido? Será que teve alguém, um inocente nesse meio, que nunca vai conseguir recuperar sua conta? Vou ficar ligado aí nas redes, nos grupos de Nintendo e vamos descobrir o que que tá acontecendo. Então, pessoal, muito obrigado a você que assistiu até aqui. Foi só se comunicar rápido aqui mesmo, porque isso aqui tá bastante periculoso, posso dizer. Então, deixa o seu like aí, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Me siga no Instagram, arroba Luiz é o Consumidor. Valeu, pessoal! Tamo junto! Tchau, tchau, tchau!